Esse próximo palestrante, ele é um cliente da NH e ele vai contar coisas boas, coisas boas de um projeto de parceria. E nessas andanças da vida, a gente encontrou um mega de um parceiro. Ele também é uma sumidade, muito conhecimento, muito conhecimento de plantas industriais e ele acabou se tornando, na nossa visão, que encontramos vários profissionais um dos maiores ESPI, setor próprio de inspeção de equipamentos onde realmente é quando aquele engenheiro trabalha dentro de uma empresa e possa fazer a inspeção de seus próprios equipamentos. E daí é aquela história, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo com ele ou é nada sem ele. Então, eu desejo uma salva de palmas para o Hudson, da DT em Química. Força, pessoal! Olá, galera. Bom dia. Agradecer a Ricardo pela oportunidade de estar aqui hoje, apresentando um pouco da parte do serviço próprio de inspeção para quem não conhece. E essa é uma oportunidade que poucas vezes a gente tem de estar falando sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Hudson. Eu venho de Salvador, Bahia. Venho um pouco distante, quase 2 mil quilômetros para estar aqui. Eu já sou quase sócio aqui do Congresso da NH. É minha terceira vez aqui, agora, com essa oportunidade de estar palestrando para vocês. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez junto com a NH. e linkar isso com o que a gente tem hoje, com a também a NR13, que o Marcos Roda falou um pouco sobre, a parte do prontuário. E a gente tem com o objetivo de falar sobre a importância da inspeção extraordinária de segurança após a realização de um projeto de alteração e reparo. Então, a gente vai trazer um pouco aí, introduzir o que é que a gente enxergou nessa parceria. Foi um projeto que a gente teve... Eu tive uma caldeira com problema com o tratamento de água. E a gente teve que gerar um par, que a gente alterou algumas partes de pressão da caldeira, espelho, tubulão e alguns itens. Para isso, eu vou falar um pouco também, para iniciar, falar um pouco da DETEM, de onde eu venho. Que hoje eu estou lá, estou como responsável pelo SPI, que é a figura pelo anexo 2 lá da NR13, que é responsável por todos os equipamentos estáticos. Isso está dentro de caldeiras, vasos de pressão, sistema de tubulações e tanques. Falar um pouco de como a gente está aí posicionado. A gente é uma empresa que iniciou em 81, produzindo o LAB, que é o Lineal, que é o Benzendo, que são os detergentes biodegradáveis, que realmente é o que lava a roupa da gente. Que fala que tudo que está lá no sabão em pó, no sabão que lava prato, leva o produto da gente. Então, muitas vezes a gente vê aí que tem um produto mais espesso, um produto mais cheiroso. Mas agora se atentem, quando se forem comprar um detergente, que o que realmente lava a roupa não é a espuma, não é o expressante, é a quantidade de suativo que tem na roupa. Isso também se está ajudando a gente. E a gente aí hoje, praticamente todo o mercado brasileiro é atendido pela gente. A gente tem uma planta de LAB, que a gente produz em média 260 toneladas de LAB por ano. E tem o LAIS, que é o Lineal, que é o Benzendo sufronado. A gente tem uma planta que a gente passa o LAB para um sistema de sufonação, que gera o material para o detergente líquido, para o que lava prato, o sabão lá que lava prato para a gente. Então, a gente produz em média 10 mil toneladas por ano de LAB, 120 mil toneladas de LAIS, e 10 toneladas de ALP, que é o subproduto. A gente gera, o produto final é LAB, mas, às vezes, em alguma operação, tem alguma diferença lá e gera um subproduto, que é o ALP, que a gente fornece esse ALP para fazer graxas, ou alguns óleos. Alguns óleos que as empresas também... A gente vende esse subproduto para algumas empresas desse tipo, desse ramo. Também, essa é a matéria-prima básica para fazer o LAIS, que é o tenso ativo mais utilizado mundialmente para a produção de detergente, como eu havia falado. O capital da DETEM tem 100% pertencente à Cepsa Química, e se é uma empresa espanhola, que hoje está dentro do grupo Mubadala, que é um grupo árabe, até falou o Ricardo lá, que fala que o Sheik lá é meu chefe. A refinaria, vai ter uma referência, a refinaria lá da Bahia, também é desse grupo. Então, a gente está dentro desse conglomerado de empresas, a Cepsa Química é essa empresa. Então, hoje, 100% do capital é Cepsa. A gente lá atrás, um ano atrás, a DETEM era Cepsa e Petrobras. A Petrobras se desfez da parte que a Cepsa Química adquiriu 100% do capital da empresa, e, assim, a gente se tornou o líder mundial na produção de lab. A gente tem plantas na Indonésia, plantas na China, plantas no Canadá e plantas na Espanha. Então, a gente tem esse bit marketing aí, que a gente tem em todo o mundo, o nosso produto está circulando. E aí, em meio disso, que a gente fala aqui hoje, a gente fala sobre segurança, a data de hoje é para falar sobre segurança, eu trago um pouco do que a gente é certificado, nas ISOs, na OSHAs aí. E aí eu trago, na realidade, o fim onde eu estou inserido 100% do meu dia a dia, que foi certificado lá em 2013, que é o anexo 2 da NR13, que a gente hoje segue a portaria 537-582. Isso é uma certificação voluntária para quem trabalha com a NR13, então, você se voluntaria, e hoje a gente tem um órgão certificador, que é o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que é o único órgão certificador do SPI. E lá a gente teve êxito, a gente se submeteu a essa certificação, e hoje, devido a isso, como a gente fala que é segurança, muitas vezes a gente tem uma percepção errada, quando a gente fala de SPI, que o SPI estende os prazos, pelo contrário, o SPI trata de segurança. Você segue, para você ser SPI, você tem que atender vários requisitos, para que, devido a isso, aí sim, o produto disso é você ter prazos estendidos, que você vai sair de uma categoria 1, aí, para quem está familiarizado, mas aí os inspeitores, SPLHs, que fazem seus laudos aí, a gente sai de uma categoria 1, que é três anos de inspeção interna, você sai para seis anos, mas, baseado nisso, você tem todo um astro que tem que ter, para você estar tendo esse benefício em prato da segurança. Então, a gente se atentar para isso, que SPI reflete segurança, por isso os prazos são estendidos. E eu falo como se trata de Brasil, o meu tem muita interface com a empresa da Europa, na Europa, os prazos do SPI são aplicados sem SPI. Essa é a diferença, que muitas vezes eu converso com eles, eles não entendem, porque você não tem o mesmo prazo da gente sem ter uma certificação. Falo aqui, é diferente. Aqui, para eu ter esses prazos, eu tenho que atender todos esses itens que estão nessas portarias, para eu chegar nesse ponto da Europa. E eles são muito curtos com a gente, em termos de prazos, em termos de inspeção. E aí eu falo com eles, a nossa norma é uma norma de segurança, não é uma norma de inspeção. E, para eles lá, a norma regulamentatória, como eles chamam lá na Espanha, dentro dessa norma, existem itens de inspeção. Eu já li algumas vezes, alguns pontos, e eles falam o que inspecionar, como inspecionar. E a gente fala em NR13, são prazos, prazos máximos. Não quer dizer que o equipamento é categoria 1, hoje eu tenho SPI, ele tem seis anos, mas não quer dizer que eu vou chegar aos seis anos. Posso usar, sim, desde que a vida residual do equipamento me permita eu chegar a esses seis anos. Então, a gente também se atenta a isso, que prazos estendidos não é garantia de você estar aumentando esses prazos. E aí vou introduzir um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, a gente teve um problema na caldeira, e aí, após um par realizado, aí esse link com a inspeção de segurança periódica é extraordinária após o par, que por uma condição de ter feito um reparo fora da planta, a gente fez toda a condição, tudo arcabuço, toda a inspeção, todo o acompanhamento. Quando chegou na planta, a gente chegou lá, na abertura inicial, aí eu falei, pô, eu preciso ou não preciso abrir? Essa era a primeira incógnita. Eu, como responsável, falei, eu vi algumas coisas, eu falei, não, eu quero abrir. E foi aí que a gente começou a encontrar a identificação de danos após a entrega da caldeira testada. A caldeira estava entregue. Essa era botar na base e colocar para operar. Esse era o entendimento. Mas, a partir daí, a gente identificou algum dano, muitas vezes, por causa de alguma imperícia, no momento, que estavam sendo feitos algum tipo de reparo, que a gente identificou nesse momento. Esse evento não foi comunicado nem a nós, que somos clientes, nem a NH, que estava também como responsável de acompanhar essa execução. E aí foi uma surpresa, tanto para mim, quanto para o Ricardo, aquele evento. E aí eu trago para vocês o requecimento de um ativo em qualquer planta industrial do Brasil, com dano precoce, que poderia ser evitado na fabricação, com potencial de gerar um problema futuro. Porque eu falo isso. Se eu parto lá no início, eu coloco a caldeira na base, conecto e parto a caldeira, hoje, a minha categoria é uma categoria B. Eu saio de um ano para o ter espir, saio para dois anos. Dois anos subsequentes, eu abro a caldeira e tenho um dano lá. E é isso. Esse dano foi em operação? Olha o que ia gerar. Pô, a NH, esse dano, vocês viram esse dano? Pô, não vi. Eu também não vi quando eu tive aí esse dano no interno. E a gente, como espir, todo o dano que a gente encontra na caldeira, a gente tem como obrigação identificar e a gente acompanhar e dar solução para que esse dano não aconteça mais. Isso seria um dano de fabricação. como é que eu ia explicar para a empresa que fez o reparo que ela deixou um dano lá depois de dois anos. Ia ficar aquela condição de foi você, foi eu, não sei, não foi aqui. Então, o ato de eu fazer essa expressão extraordinária deu essa condição de enxergar isso antes. aí eu vou trazer um pouco da problemática após isso. Depois a gente tem encontrado esse dano, o que é que a gente fez. O que é que se poderia causar no futuro? Então, eu encontrei um dano lá que podia ter um concentrador de tensão. Eu estou com a caldeira calculada para uma certa PMTA. Eu tenho um dano lá, pontual, posso estar gerando uma pressão achando que a caldeira estava toda tranquila. Eu perdi uma espessura que podia estar abaixo do que é. E aí eu estava com a pressão, partia a caldeira na condição e a caldeira vinha, tem um problema e ia acidentar alguém. E aí o encurtamento da vida residual. Como o Marcos Rosa falou, às vezes você perde na segunda casa decimal e você perde depois na primeira casa, muda absurdamente a sua vida residual. Então, já está partindo com a caldeira que acabou de vir de um par com a vida reduzida. Pense aí, como é que eu explico para a direção que eu tenho que parar a caldeira ou que a caldeira acabou de sair de um par enorme nessa condição. E aí as dúvidas. Quando ocorreu, por que ocorreu, como foi que ocorreu. E assim dificultar o lado da integridade. Meu inspetor ia ficar dando looping para saber onde é que foi que aconteceu isso. E aí é incrustação. Eu estou andando pontual. E aí vocês vão entender um pouco mais para frente onde é que foi esse dano, onde foi a localização desse dano. Que o meu problema que me trouxe aqui hoje foi tratamento de água. Eu falo uma caldeira que é de 2017. Na verdade, são duas caldeiras. Eu tive o desprazer de retubar uma caldeira com um ano e meio. Da caldeira operando. Aí, sim, retubei uma caldeira e tal. A NH também me ajudou nesse projeto. Foi lá quando eu comecei a ter mais interação com a ASM1. Isso também vai ser uma coisa que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí eu deixo para vocês isso aí. Quem está com tratamento de água com problema e para quem trata a água. Eu falo para você que, para mim, foi muito impactante o que ocorreu na minha caldeira. Porque eu tinha todo um sistema, sistema de abrandamento, para jogar água para dentro da caldeira em uma qualidade que a gente entendia que seria melhor. Entendi um pouco sobre parâmetros do que diz o ASM1, do que diz o fabricante da caldeira. Então, para vocês, se quiserem conversar comigo depois, para quem trata, porque a gente tem problema com caldeira, eu estou aqui aberto para mostrar o que aconteceu comigo. e o que a gente pode estar melhorando sobre isso. E, para mim, também trazer essa experiência de vocês, para que eu possa estar aplicando lá na minha planta. Essa é a condição que eu trago para vocês como uma problemática para a gente discutir hoje. Então, quais as ações que podem minimizar esses problemas? Isso que eu trouxe um pouco, é que a gente pode estar minimizando isso durante o processo do par, todo o acompanhamento, o recebimento da caldeira e tudo isso. Então, o entendimento do que é par, primeiro, trazer essa condição, do que é o projeto de alteração e reparo, e quando se faz necessário realizar realmente um par. Conta a NR13, ela diz lá no 13.3.7.3, o projeto de alteração e reparo deve ser concebido previamente nas seguintes situações. sempre que as condições de projeto forem modificadas, sempre que forem realizados os reparos que possam comprometer a segurança. E esse foi o nosso caso. A gente teve um problema, um dano com a caldeira, que a gente teve o tratamento de água, incrustou, a gente não conseguia mais limpar, a caldeira era muito fechada, não dava mais para limpar, o tubulão, é uma flama tubular, e os tubos, a gente partiu para um reparo. Dentro disso, a gente já fez modificações na visualização de melhorar a expressão. Isso o Ricardo nos ajudou nisso também. A gente abrindo bocas de visita, aumentando bocas de visita, colocando pontos que eu consiga limpar realmente a caldeira sem precisar fazer, às vezes, uma limpeza química, que foi o que a gente usou no primeiro momento para tentar salvar a caldeira, para você ver a condição que a gente estava. A gente fez um tratamento químico, ataque químico e não resolveu, a incrustação não saiu, para ser o nível que estava uma caldeira com o ano. Então, a gente inseriu bocais, fez algumas modificações. Então, por isso, a gente teve que fazer um par. E aí está, o par tem que ser feito antes da execução no campo, da execução na caldeira. O que a gente enxerga hoje, muitas vezes, que se faz e depois pega essa informação e traz o que conseguir trazer para escrever. Primeiro a gente escreve, define as premissas, quais ensaios que têm que ser feitos, como é que você tem que fazer, quais são os procedimentos de elaboração, de fabricação, para depois, sim, você partir para a execução. Então, isso é... Aprendi muito com a NH sobre isso, a gente fazer um pouco do pré, par, a discussão, o alinhamento do que você quer e do que você precisa realmente para você ter esse resultado e ser com resultado satisfatório. Então, vamos lá. Continuando, os projetos de reparo devem ser concebidos e aprovados pelo PLH, então, isso já está... Isso a gente nem discute sobre isso. Determinar materiais, procedimentos de execução, qualificação de pessoal e ser divulgado entre empregados do estabelecimento que estão envolvidos com equipamento. A gente, quanto SPI, a gente precisa acompanhar mais. Eu falo, se a gente é diferente de quem não é SPI, sim, porque a gente tem algumas obrigações. Eu falo, a gente é obrigado, anualmente, a gente é auditado, uma auditoria interna, você tem que contratar alguém ou internamente ter auditores treinados. Eu sou auditor pelo IBP, auditor interno do SPI, mas, como é meu setor, eu não posso me auto-auditar. Então, você precisa fazer essa auditoria, que a gente segue tudo no trâmite, que verifica toda a documentação, verifica vários... São 62 índices que são verificados, a depender da auditoria. E você também é auditado todo ano pelo órgão do IBP. Então, isso tem que estar com a documentação. Se eu tenho um par, isso está lá, o par tem que estar no prontuário. Se eu fiz um par, ele vai pegar um relatório, ele vai olhar um relatório, isso para a caldeira, como a gente tem SPI, é igual a vocês, só muda o tempo, mas eu falo o que é. que se eu tivesse 50 caldeiras na planta, porque a auditoria é feita de forma amostral, todas as 50 caldeiras seriam auditadas, porque ele é um item que não é amostral. Se eu tivesse 50 caldeiras, toda vez o auditor vai lá e vai olhar minhas 100 caldeiras. Ele vai olhar. Se eu tenho duas hoje, toda a auditoria, eles olham minhas duas caldeiras, toda a documentação, tudo que é relativo ao que a gente tem. Vasos, não. Vasos, a gente tem um range menor lá na portaria que a gente tem 0,5% dentro do seu mundo de equipamentos. Hoje a gente tem controlado lá 1.158 ativos, dentro de tubulações, PSVs, vasos de pressão e nossas duas caldeiras. Então, a gente sempre está visualizando isso, pegar isso, fazer um bom pitch. Então, a gente verificar realmente aquilo que a gente pediu. eu falo para quem tem caldeira que quem está te ofertando, tanto quem vai fazer o reparo, tanto o espetor que está responsável, que não é do seu serviço próprio, no meu caso, está com as informações que precisam estar e no momento que precisa estar. Isso vai garantir lá no final que a gente não tenha esse problema. Boa, vai garantir 100%, Rutz? Eu estaria mentindo. Se não, não estaria aqui. Mesmo a gente seguindo muitos passos desses que a gente seguiu, a gente ainda pode acontecer que venha alguma coisa e, por isso, uma expressão extraordinária pode estar fazendo isso e trazendo à tona isso que a gente não conseguiu pegar. E aí eu trago a expressão extraordinária, que é o objeto do 13.4.4.10. e como é que a gente tem que fazer? O que é que a NR13 fala sobre isso? Quando é que eu tenho que fazer essa expressão extraordinária? Eu acho que, muitas vezes, a gente fala sobre expressão periódica, periódica. Eu acho que, quando o pessoal fala só de extraordinária sobre caldeira, com algumas pessoas que eu converso, a fala daquela especial de 25 anos da caldeira e, muitas vezes, como a maioria dos escritores PLHs que estão prestando serviço, não está no dia a dia, muitas vezes, ele não vai saber o que aconteceu. Sempre que a guardeira é danificada por acidente, outra ocorrência é capaz de comprometer sua segurança. Quando é um acidente que envolve pessoas ou envolve ativo, normalmente, a gente vai estar lá e o responsável vai estar lá para responder. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se tiver um amassamento na caldeira, você tem que fazer uma expressão extraordinária. Aí eu vejo para vocês qual o cliente de vocês que já chamou vocês para ver lá que alguém bateu uma máquina lá e amassou o tubulão da caldeira. Me diga aí quem foi chamado para fazer uma expressão extraordinária que não foi um acidente, que causou vítima, que danificou, que parou o equipamento. A NR13 fala lá que se teve um dano, mesmo que não tenha acidente, você amassou o balão da caldeira, a parte de pressão, você tem que fazer uma expressão extraordinária e registrar que aquilo foi ocorrido. Então, esse é o item que a gente está. Quando a caldeira for submetida, alteração repara importante e capaz de alterar suas condições de segurança. Foi o que eu fiz. A caldeira teve um problema, eu troquei as partes de pressão da caldeira, então, eu era obrigado a fazer uma expressão extraordinária. Só que aí ficou aquela encorrenta, eu acompanhei a fabricação. Tinha pessoas responsáveis, com experiência, expertise naquilo. quando a caldeira chegou na minha planta, não preciso fazer a expressão novamente. Eu acompanhei praticamente full time todo o processo. Por que eu teria que fazer essa expressão lá na base, senão só complementar? Pegaria o prontuário do par, o data book do par, está tudo como a gente verificou, tem os registros, faço um registro fotográfico do ponto que estava e aí seguiria. mas um ponto que eu vi, eu falei, não, quero a caldeira aberta, a caldeira já estava fechada, eu pedi, eu quero que abra o lado água da caldeira para eu ver, porque o lado gás não é tanto problema. Mas aí eu pedi que fosse feita toda a expressão novamente quando a caldeira estava na base. Antes da caldeira ser colocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de seis meses, esse não era o meu caso, quando houver uma mudança de local de instalação da caldeira, a caldeira voltou para o mesmo lugar, ela não foi instalada em outro sítio, ela estava na mesma base que ela retornou. Então, com isso, a gente também tem os procedimentos de expressão em par. Então, detalhe esse procedimento, não deixem passar, se tem dúvida, pergunte, se tem uma empresa que está fazendo um trabalho para você, se você não conhece o código normativo que eu falo que, para mim, existe o divisor de águas, desde o primeiro problema que eu tive lá em 2019, Ricardo, se foi em 2019, foi em 2018, do que é o ASM1 e do que é que ele preconiza para o que eu faço. Então, esse foi um divisor de águas desses três anos para cá, vamos dizer assim, de 2019, quatro anos, cinco anos, que eu precisei conhecer mais a norma para conversar com quem realmente estava realizando o par. Então, isso, conheçam isso, olhem isso, perguntem o porquê, o porquê não pode fazer assim, o porquê é feito assim. E aí, dentro dessa briga, vamos ver se não, dentro dessas discussões, tipo assim que eu falo, eu sou muito curioso, o porquê daquilo. Tinha algumas fórmulas que eu falo, como é que você chegou nesse número aí? Eu não estou entendendo como é que você chegou nesse número. E tinha muitas coisas que a gente sentava e discutia, e o pessoal da NH era bem solícito nesse trabalho, e sempre com informações bem coerentes, bem alinhadas, sempre com código com a NR13. Então, avaliar a conformidade de projeto e construção com os requisitos das normas. O cara pode fazer isso ou não pode? Eu posso aqui, mas não posso ali? Mas o porquê eu não posso? É o código que não permite? É boa prática? A gente separar isso, o que é boa prática e o que o código permite. Vou fazer só isso aqui, que isso aqui dá certo. Mas, para quem é fabricante de caldeira, também tem isso. Muitas vezes, aprende com o cliente. O cliente mostra uma coisa para ele, que para ele, no projeto dele, ele não está enxergando aquilo em uma condição. E pode ser que seja um ponto de melhoria para o fabricante de caldeira, que o inspetor e o PLH ajudou ele a evaluar o produto dele. Então, isso é um momento de troca. E, nisso, a gente foi bem ajudado, porque tinha condições, porque o cara não faz isso, não tem acesso. O detalhe construtivo da caldeira não permitia fazer isso. Então, por isso que isso não foi feito. Então, isso não era um dano. O código permite você fazer até aqui. Então, aqui ele fez um a mais. Então, isso não é problema. Mas, se você não souber isso, você pode estar dizendo que tem um dano na caldeira ou tem um problema que muitas vezes é falta de desconhecimento do código. Então, sempre estar alinhado com isso e buscar estar do seu lado pessoas que você possa estar tendo essa troca. E aí vem o estudo de caso, que foi essa identificação de problemas e riscos, quando a gente teve esse problema lá na caldeira. então, a gente fez, o importante é identificar possíveis problemas e riscos durante essa expressão de segurança extraordinária. Então, quando a gente enxerga isso, a gente consegue dar um lado mais conclusivo, a gente consegue ser melhor. E aí, eu falo para vocês, qual a melhor ferramenta que o inspetor e o PLH têm? Alguém pode me responder? Qual a melhor ferramenta que o inspetor tem e o PLH que faz expressão de campo tem? São seus olhos. Esses são seus olhos. A expressão visual. Ela pode livrar de muitos problemas. Às vezes, muita gente está focada, não, vou fazer um feijareiro, não sabe nem o que é, mas é bonito o nome. É legal. Alguém vai entregar um relatório para ele que ele nem sabe o que está escrito ali. Tipo assim, o código? Não, o código pede, vai lá, fez a abrir, está resolvido o meu problema. Aí chega um problema que era no visual, ele não sabia nem ler o relatório de fez a abrir e um visual que era para ele pegar, ele achou bonitinho um montão da tabuca e botou a cadeira para operar. Então, se atentem a isso. Os olhos de vocês são, cuidem deles, vamos dizer assim, tanto que todo inspetor que é certificado, vamos dizer assim, que hoje não tem uma certificação, mas que precisa atuar na área, ele precisa ter acuidade visual. Se ele não tiver acuidade visual em dia, ele faz um teste e ele não pode ser inspetor. Então, sua certificação de ME, sua certificação de Face de Aways não vai valer de nada se você não fizer uma expressão visual que complemente, isso é complementar. Então, usem isso, foi isso, o que a gente viu lá foi visual, o que minha equipe viu lá foi expressão visual, entrou no equipamento e identificou o problema, não precisou fazer nenhum ensaio. mesmo a gente vindo de todo um trabalho que eu ressalto e foi extraordinário da empresa que fez, mas ainda assim a gente identificou esse problema. E precisamos estar atentos a todos os sinais de possíveis danos, por isso que nossa expressão visual é tão importante. Atentem. Desconfie que tudo pode estar errado. Quando a gente acha que tudo vai dar certo, Alice no País das Maravilhas, a gente não vai ter essa condição, isso é o mundo ideal, e a gente sabe que a gente está no mundo real, isso não existe. Por isso a gente está aqui, por isso a gente está falando sobre prontuário, sobre norma ASME, sobre os fabricantes, a evolução, sobre a parte de controle e tudo isso que a gente está envolvido nesse arcabouço, nesse mais de informação que a gente tem aqui dentro, que a gente está trocando no dia a dia. Então, cuidem disso, cuidem dos detalhes, que isso, na realidade, vai fazer a diferença no seu momento da expressão final. Aí eu trago isso que eu identifiquei ao abrir a caldeira. Foi feito um TH na caldeira, esse é o lado pressurizado, e aí eu encontro esse tipo de coisa lá dentro. E aí? O que é que eu faço? Aí eu estou, isso é problema? Aqui eu estou dentro do lado aqui, estou com o espelho de régua, a câmera de reversão, aqui o tubulão, e eu estou com esse tipo aqui, estou com esse nível de sujidade dentro da caldeira, e todo mundo sabe, vai fazer uma startup na caldeira, a gente tem que fazer a passivação e desengraxe, mas não lavagem, isso daqui não... Eu tenho que mostrar ao cara que vai limpar que ele vai ter que tirar isso lá de dentro. Aí uma passivação vai sair e vai, mas espera aí, eu vou mostrar ao cara para ver se realmente está nessa condição, a gente precisa limpar agora, então eu já ia fazer isso. Mas quando eu vejo esse nível, até para aliviar para o cara, eu vou lavar primeiro a caldeira, porque isso daqui não é para tirar com passivação. Isso daqui eu lavo a caldeira, tiro, e aí sim, o que ele tem que tirar lá é a camada de óxido, é tirar as graxas, tirar tudo que estava lá no processo de fabricação, não esse resquício de água de produto que está lá dentro. E essa foto aqui? Aqui eu tenho solda, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, e aqui eu não tenho. É aí que a gente fala que a gente tem que estar do lado de pessoas que realmente conhecem o código, que realmente possam dar lastro para a gente, dar embasamento para a gente. Eu ligo para o Ricardo, o Marcão aqui, o Marcão acho que virou meu amigo, mas o Marcão acho que... nunca vi um cara tão chato na vida de estar ligando para ele, praticamente ele era um cara que fazia esse elo, detém a NH de ir diretamente comigo. E pronto, eu liguei para o Ricardo, isso aqui é um problema, eu vi lá na caldeira, Ricardo, é um problema? Ricardo, calma, Baiano, vamos resolver isso, vamos enxergar o que é aí. E aí sim, isso aqui não é problema. Deixa eu dizer a vocês que isso aqui é problema, não é problema, vocês acreditam em mim? Ou não? A fabricante de caldeira, isso é problema para mim? Isso é problema, eu posso reprovar caldeira por isso? Não, isso não é problema. O código não pede que eu solde por esse lado, o código pede que eu faça apenas uma solda do outro lado, isso aqui é boa prática. Porque o cara soldou até aqui, porque ele só tinha braço para soldar até aqui. Então ele fez um reforço do que precisava, não era necessário, mas por boa prática eles fazem esse processo de soldagem, então isso não é um problema para o código. Vai me dar um problema, se eu olho isso agora, pode me dar um problema no futuro, porque eu não tenho como resolver, é incrustação, é tratamento de água, eu tenho um ponto ali, que aí agora sim, com a inspeção visual, eu vou registrar isso, eu vou saber que isso está lá dentro, que isso já existia. se isso não evoluiu, eu tenho um problema na caldeira? Se isso não evoluir, eu não tenho problema na caldeira. E se também isso começar a ter algum problema, eu vou ter que saber que isso foi putado lá atrás, eu já sei que eu tenho que tratar aquilo, eu já tenho que olhar diferente para aquele ponto, é onde entra o seu plano de inspeção, é aí que vai entrar o PLH, é aí que vai entrar o inspetor, onde é que eu tenho que olhar? e é aí que entra. Muitas vezes, a gente cobra, acho que o Marcos falou sobre isso, sobre valores, não por apertar o parafuso, e sim pelo saber que parafuso apertar. E essa é a diferença. Apertador de parafuso, você vai achar em vários lugares, mas o que vai resolver esse problema, que vai dar essa condição de você enxergar, de um inspetor curioso, enxergar que isso daqui, eu ensinar, então isso eu aprendi, eu acho que o PFT20, não é, Ricardo? Que eu aprendi isso com o Marcão, com o Ricardo, então isso eu já passei para frente, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Meus inspetores hoje enxergam, se eles forem enxergar uma caldeira em outro lugar, nessa mesma ligação, tubo, fornalha e espelho, ele vai enxergar que isso não é um problema, ele só tem que acompanhar, porque isso pode gerar um problema no futuro. E aí está, realmente o problema. Foi o que, ali é o lado de pressão, então o lado de pressão é mais preocupante, seria, que é o lado que pressão d'água ali, encontrei um problema, mas ali não era problema, já desmistifiquei aquilo. Então, aí quando eu entro na caldeira do lado, quem não tem pressão encontro isso, encontro o refratário dessa forma, encontro a abertura de arco, encontro um entalhe de quase 250 milímetros. quem arrisca a profundidade aí? 3 milímetros, por uma metade aí, entre o 2 e o 5. Vida residual. Aqui, a gente falou em perda na terceira casa, acho que é uma... Na primeira, você perdeu 3 milímetros. Já aqui, e agora, o que é que eu faço? Caldeira entregue, testada, para ir para a base, precisamos atender lá, para ninguém ficar aqui sem lavar roupa, entendeu? Botar o vapor lá para a gente fazer vácuo nas colunas, para fazer o lab, encontro isso. Depois de um par, imensamente, que a gente trocou praticamente quase a caldeira toda. Só ficou praticamente o balão. E eu encontro isso. E agora? O que é que a gente faz? É por isso que o visual da gente identificar essa expressão extraordinária após um par, mesmo que você tenha acompanhado, invista seu tempo para quem é dono de caldeira, para quem está acompanhando como é autônomo, faça esse trabalho, forneça isso para o seu cliente. O fabricante que botou, vou contextualizar, isso daqui foi um dano ocasionado por uma falta de comunicação. Muitas vezes, da pessoa, que eu entendo que eu falei que foi em perícia, o cara foi tirar, mas isso daqui tinha uma proteção para você fazer o refratário. Então, ele fez uma proteção para fazer o refratário, para ele encher, e essa proteção estava lá. E nada acontece por acaso. A gente estava com a caldeira, aí teve um problema, tinha um tempo de cura, e foi acertado junto com a NH, que essa peça ia ser retirada na DETEM, na planta, não ia ser retirada no local. Ok? Só que a caldeira ficou um tempo a mais e o tempo de cura passou. O fabricante, a empresa que estava fazendo um reparo, disse, agora que já deu tempo de cura, vou aqui e vou retirar, sem comunicar a NH, sem comunicar a DETEM. e por isso que só fui enxergar isso lá na Bahia, lá quando eu estava para botar a caldeira para operar. E foi surpresa para todo mundo. E aí, por imperícia de algum caldeireiro, ele tirou essa peça, que era a proteção do refratário, que foi feita um molde, e fez esse dano. Ele não comunicou a ninguém, não comunicou o superior ou alguém que estava lá, não teve inspeção depois da própria empresa para lá, já que não acertou com a empresa que estava fazendo a inspeção para o par, para ela ir ao local para verificar essa retirada, ele decidiu fazer e assumiu o risco. Quando ele assumiu o risco, ele gerou isso. E aí, está, mais uma vez, eu com mais um par para ser executado. Saí de um par, vou entrar em outro par. Que é essa condição. E aí, o dano do refratário, e aí, aquilo que eu falo, se atente aos detalhes, a gente pegou a abertura de arco no tubulão da caldeira. E aí? O cara abriu o arco no tubulão da caldeira. Você vai entender, tipo assim, é um espetor curioso, um tubulão menor, o cara é um espetor nosso. Será que a empresa que estava fabricando, que entrou uma pessoa lá, o cara não sabia que não podia abrir um arco aí dentro, e se ele abrisse, ele ia deixar chegar, no ponto final, chegou no cliente, essa abertura de arco. Então, é nesses detalhes que a gente tem que se atentar para que a gente venha a garantir a segurança de nossos ativos. Então, como diz, olha o vivo, vamos ficar lá atentos para essa condição, e a partir daí, e agora eu estou com mais um trabalho de fazer mais um par para encher, senão eu já perdi vida útil aí, nessa condição, eu não posso manter isso, é um concentrador de tensão, é aquilo que eu falei lá, é aqui que é o lado gás, mas é o lado água, se encrustar do outro lado, eu não tenho troca térmica, tenho espessura menor aqui, é um concentrador de tensão, eu posso gerar um furo. Se o meu queimador desregular, é o maior problema para a caldeira flamotubular, eu vou estar soprando chama em uma direção diferente, pode estar gerando uma condição aqui que isso aqui não aguente. E aí, as ações corretivas e recomendações. E aí, e aí, a gente repara ou não repara? Era a dúvida, que eu ficava, reparo ou não reparo, faço ou não faço, boto a caldeira para operar, tento viabilizar o que é, e aí está na minha mão decidir se eu reparo ou não reparo. E aí, sim, a gente vai partir, vamos lá, nessa condição nós vamos partir, pressão da manutenção, pressão da operação, preciso voltar com a caldeira, ponto, a gente aí, vamos lá, vamos reparar. Aí vai redigir um novo bar para eu fazer o enchimento e reparar o que a gente tinha que fazer. Então, mais uma atividade que não estava dentro do meu planejamento, não estava dentro do planejamento da empresa, ou o transtorno que gerou dentro disso, uma coisa que poderia ser resolvida lá no início, se fosse apenas comunicado e fosse feito como todo mundo acertou quando deveria ser feito. então isso é importante a gente seguir as recomendações dos profissionais legalmente habilitados. Quando eu falo isso, os inspeitores também estão dentro desse pacote. Quem você contratou que tem a expertise da norma NR13, do ASME, e, após você identificar qualquer dano, procure uma segunda opinião, que muitas vezes você pode achar que descobriu o Brasil, a gente tem essa maneira para descobrir a roda. Quando eu vi lá aquele dano lá dentro, liguei para descobrir a roda, está faltando solda aqui. Entendeu? Não descobri roda nenhuma, já sabia que aquilo dali, aquilo dali não era um problema, é só acompanhamento. Então, até isso, a gente ter cuidado, até antes de dar um áudio para o cliente, antes de condenar a caldeira do cliente, ter certeza realmente se o que você está falando está embasado, tem base. porque falar, até papagaio fala. Entendeu? Então, a gente ter essa noção que o que a gente faz aqui é um trabalho que a gente tem que ter realmente certeza do que está fazendo. A gente está cuidando só de ativos, a gente está cuidando de pessoas. E aí, para concluir, eu venho, a importância da expressão extraordinária em caldeiras após-passo. Você tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? De que isso é importante? Independente do nível que você tem, não estou falando que eu estava junto, que eu enxergo hoje sobre caldeira, que falo com propriedade, que é a NH. Eu estava sendo acompanhado pela maior empresa de acompanhamento de fabricação que eu fui encontrar lá na Bahia, aqui em Santa Catarina, em Rio do Sul, que é a NH. E, mesmo assim, por eu ter o SPI, eu tinha uma equipe lá dentro, disponível, responsável por aquele equipamento, e a gente decidiu fazer a expressão. Participem ativamente do processo de criação. Não se omitam. Procurem informação, procurem conhecimento, procurem saber o que está sendo feito, como está sendo feito, por que aquilo foi definido assim, se está atendendo realmente as normas, se está atendendo a condição da NR13, o que ele vai entregar, o produto final é aquilo que você espera, atende as normas. Adote para a criação de segurança conforme as normas, faça realmente o que tem que fazer, faça a perna de soldar que tem que fazer, só de onde tem que soldar, faça o ensaio que tem que fazer, e se tiver a mais para se sentir seguro, mostre isso para o cliente, que aquilo é segurança para ele, se fizer um ensaio a mais. Eu falei lá, um ensaio de Facebook, aí o nome bonitinho, que aquilo vai garantir, ainda mais, além do seu visual, a garantia do serviço prestado. Isso aí, a gente vem falando, busque realmente quem pode aportar valor para vocês. Se o fornecedor ou a empresa que você está ao seu lado hoje não te dá esse aporte, busque quem vai dar esse aporte e sempre tente resolver da melhor forma possível, da forma mais amigável, converse realmente com o fornecedor, rapaz, eu preciso, não sou eu que estou dizendo, é a NR13 que está pedindo para mim, é a norma de segurança que a gente está seguindo, a gente está sendo responsável, por pessoas. Então, vamos nessa, vamos apertar as mãos, vamos chegar juntos nisso, isso é melhora para todo mundo, não é só para mim, para você também, isso é um processo de melhora. Não somos responsáveis por ativos, somos responsáveis por pessoas. Isso está escrito na NR13, o que diz lá que a responsabilidade da gente é por pessoas, por final, é o ativo, é a segurança das pessoas que a gente é responsável. O ativo é secundário. Você cuidando do ativo, automaticamente você está cuidando das pessoas. É sentir segurança que você vai passar do lado de uma caldeira, ela não vai explodir do seu lado. Você passar do lado no vaso de pressão, ela não vai esguichar do seu lado. E isso que vai fazer é nossas expressões, é a qualidade que a gente impõe, vamos dizer assim, é o gás que a gente coloca lá. Faça como se aquilo fosse o seu último trabalho. Então, não existe trabalho ruim. Se é trabalho ruim, passe para a gente, é que alguém não quer fazer. Se alguém não quer fazer, vai ter trabalho mais para a gente. Eu acho que muitas vezes acontece isso. A gente acaba querendo fazer o que a gente se sente bem. Muitas vezes, nem sempre a gente faz isso. A gente precisa fazer o que é preciso ser feito. E esse momento que a gente está aqui para isso, falar de segurança, falar de pessoas, e se isso envolve que é a especialidade de muitos aqui, que a gente atue isso com responsabilidade. Que a gente bote isso realmente no nosso contrato. Onde a gente assinar lá, a gente está assinando realmente responsabilidade por pessoas. E no final, quem vocês acham que é o responsável por liberar o ativo para a operação? Se colocando no meu lugar. Seria a empresa que fez o reparo? Seria a empresa que me deu apoio na inspeção? negativo. Porque lá, quando eu faço um laudo que eu recebo esse par, quem assina sou eu. E digo lá que aquele equipamento está apto a operar até a próxima expressão de segurança periódica da data tal. quando eu chancelo isso, eu estou dizendo que aquele equipamento, baseado no que está naquela documentação, ele está apto a operar. E ele vai chegar até a próxima expressão definida no seu plano de expressão. E não na NR13. Se atentem a isso. A NR13, ela é uma trilha, não um trilho. quem vai dizer que vai chegar no tempo final é você, não a NR13. Não, estou seguindo a NR13. Seis anos. Não, não, não. É a sua assinatura que vai dizer que vai chegar lá. É o seu trabalho que vai dizer que vai chegar até lá. Não é a NR13. Então, não escreva isso conforme a NR13. Não, não é a NR13 que vai chegar, não. É você que está dizendo que vai chegar. Beleza? E aí, chegando ao final, eu queria estar agradecendo pela oportunidade, como os colegas já falaram aí, a gente está num dia de sábado falando sobre caldeira e ver se... E vocês, assim, não tem ninguém dormindo, como o colega falou, atento na condição de estar assistindo a gente. O conteúdo que a gente trouxe para falar sobre isso, falar sobre caldeira e a segurança em caldeira, nessa data de hoje. Agradecer a Deus por ter me sustentado, por ter me trazido até aqui com saúde, com segurança. A gente vai, são 12 mil quilômetros para chegar aqui. A minha esposa, que está lá hoje, a gente abriga, e o meu filho, eu tenho um filhinho de três anos, vai fazer três anos agora, o Joaquim. E até aqui, na hora da palestra, eu recebi um telefonema via vídeo de minha esposa que hoje, para eu estar aqui, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Hoje era a festa lá da escola, ele está acompanhando o Dia das Mães da minha esposa, a primeira vez dele na escola, enquanto é isso. E aí eu falo com ele, eu tenho que estar aqui, filho, para estar, então, e se agradecer a isso, a minha esposa, meu filho, de estar dando esse apoio, de eu estar aqui hoje, eu agradeço muito a eles. A Detem, que é a empresa que, para eu estar aqui também, foi eles que me trouxeram ter aqui, me deixaram, disponibilizaram o meu tempo, ficar cinco dias fora da planta para estar aqui acompanhando e estar aqui falando um pouco para vocês. E, por último, mas não menos importante, essa equipe que não é demagogia, é uma equipe espetacular, da NH, esse evento que ele fez para a gente, eu tive no ano passado, a gente teve aqui, naquele momento, eu acho que a gente teve uma frustração, mas é para a gente dar saltos maiores, nada acontece na vida da gente por acaso. Então, eu entendi que aquilo era para a gente ter um momento como esse, de ter amigos aqui do nosso lado, e eu considero hoje, não sei se ele me considera, mas eu considero ele como um amigo pessoal, que é o Ricardo. E toda a equipe, a Júlia, o Julián, com a paciência também, que a gente tem aí, o Marcão, hein, Marcão? Vários telefonemas, vários WhatsApp, chamada de vídeo, Marcão, quero ver isso aí. E o Paulinho, o Ivan, essa galera toda, que sempre recebe a gente como se a gente fosse daqui. Eu já me sinto, eu já rio, falei com o Dona Nelly hoje, é Rio do Silêncio, Rio do Silêncio, já me sinto Rio do Silêncio, já tenho a terceira vez aqui. E é isso, pessoal, agradeço a vocês. Quero deixar uma frase aqui, que até quando eu estava falando com o Ricardo sobre a apresentação, que ele é um cara desse, entendeu? Tipo assim, independente do que a gente tem aqui, eu falo, não enxergue ninguém como concorrente. Acho que todo mundo pode melhorar, a gente não é rival aqui, não está brigando pelo espaço. cada um tem seu espaço, cada um vai chegar, cada um tem sua história, faça o que é certo, que você vai chegar lá. Então, não é à toa se reunir esse número de pessoas aqui, com esse nível intelectual, agradeço a ele de sentar em uma mesa com o Antônio Carlos, com o Carlos Burger, e conversar com eles como se a gente já estivesse conhecido há muito tempo, e trocar essa informação, que são pessoas que, para mim, são dinossauros que falam sobre inspeção, integridade, essa galera aí que a gente tem muito o que aprender com eles. Eu falei com eles ali em conversa que a gente tem um vale de conhecimento entre eles e entre quem a gente está chegando agora. Então, a gente tem que diminuir esse vale, aproveitar esses caras com o vigor que a gente tem hoje da juventude, tecnologia, tudo isso, e trazer realmente esses caras. Tive o prazer de ser convidado lá atrás com o Carlos para ser representante lá pela DETEM, para a revisão e criação da norma de vasos de pressão e caldeira. Então, isso foi através desse network, através disso tudo. E tem amigos aqui que a gente vai levar para a vida. Tem um rapazinho ali, o Andrezinho, lá, o Doligon, que é um cara extraordinário, que a gente vê já há muitos anos, é um cara fora de série, é um amigo que eu vou levar para a vida, que eu falo que foi a NH que me deu. Essa galera, eu levo amigos daqui, então, é uma condição diferente. Eu me sinto confortável em estar aqui, em estar falando. Isso, para mim, não é uma normalidade, até eu abro para vocês agora, é meu primeiro, minha primeira apresentação como congressista na minha vida, que eu tenho como engenheiro mecânico, hoje responsável pelo SPI, 14 anos eu tenho na minha empresa, nunca tive essa oportunidade, estou tendo agora. Eu vou deixar essa frase para vocês, que é do Mário Sérgio Cortella, que eu miro muito naquele rapazinho ali que fala, gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo de crescer é humilhar os outros. e você não é esse cara, você está no caminho certo. Obrigado a vocês, bom sábado, tudo de bom para vocês.